Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver A Tua glória eu 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 quero ver Deus está escrevendo a sua história E às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Glória A Tua glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor A ordem do Senhor É pra continuar Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria que te espera Persevera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Oh, 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 oh Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente Ele poderá falar O escritor Tá escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora Quando o céu está de bronze Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolta E o mar não quer se acalmar Quando as horas Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Quando ao teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade Pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do Teu amanhã Então recebe Então recebe O abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa 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 Em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Estão me perguntando Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente Pai Não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu Ninguém ver as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando Alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar Me passo filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai Tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só Tu assistiu Ninguém ver as marcas que eu leve Ninguém ver as marcas que eu leve E me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a Tua Presença Me faz Em meio As guerras Ficar Em paz É que a Tua Presença Me faz No deserto Estar E ficar Em paz É que a Tua Presença Me faz Na tempestade Estar E ficar Em paz É que a Tua Presença Ela me faz Em qualquer momento Ficar em paz Ficar em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele Que me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar Tudo bem Pois Deus está comigo Estou bem Amém Amém é Sabe, Filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento doador Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande Eu estou quase a desanimar Olha, Filho, tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos, pontiagos Naquela cruz me pregaram Uma lança afiada me transpassou Nesta hora de agonia Até o meu Pai me desamparou Nesta hora Meus amigos me desprezaram Até Pedro Por três vezes me negou Lázaro Lázaro O amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também não avistei Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução Já chegou pra você Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou o Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou o Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Sou o Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci O que vem Pra tentar ferir O valente De Deus Em meio As suas guerras Que ataque é capaz Que ataque é capaz De fazê-lo olhar Para trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar Paralizar sua fé Cansaço Cansaço Desanimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração De Deus Em tempos De guerra Nunca pare De lutar Não baixe Aguarda Nunca pare De lutar Em tempos De guerra Nunca pare De adorar Libera A palavra Profetiza Sem parar O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora O escape O descanso A cura Recompensa Vem Sem demora Sem demora Que vem Pra tentar ferir O valente De Deus Em meio As suas guerras Que ataque É capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Amém Que terrível A arma é Usada Pra tentar Paralisar Sua fé Cansaço Cansaço Desanimo Desanimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Com o contra-ataque Do mal A dor De uma perda Com a dor Da traição Uma quebra De aliança Que a raiz Da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração De Deus Em tempos de guerra Nunca pare De lutar Não baixe Aguarda Nunca pare De lutar Em tempos De guerra Nunca pare De guerra Nunca pare De lutar Nunca pare Nunca pare De lutar Nunca pare De lutar Em tempos De guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir suas mãos De olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Em um Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor E um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei o seu rosto Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero E acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido E sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Pentei dez passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou Que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E me disse assim Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou Que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Meu filho Se apoia e meus ombros não solta Nós vamos lutar Eu entro no meio da guerra Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde ele me tirou O projeto falido Que ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar Do resumo da minha história Ao encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito lá Quando os portais da glória Se abrirem Terá certeza que Deus Ira me chamar O maior troféu É saber que um dia Do coral celeste Eu irei cantar Na eternidade Será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Projeto valido Que ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito lá Quando os portais da glória Se abrirem Terá certeza que Deus Ira me chamar O maior troféu É saber que um dia No coral celeste Eu irei cantar Na eternidade Será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Aleluia 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 Para sempre Santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, santo Eu irei cantar O maior troféu O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito lá Quando os portais da glória Se abrirem Terá certeza que Deus Ira me chamar O maior troféu É saber que um dia No coral celeste Eu irei cantar Na eternidade Será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Pai, eu estou aqui Pra conversar Contigo Pai, eu preciso Ouvir a voz De um amigo E só o Senhor Meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou Consciente De que não Mereço Ter outra chance E tentar Um novo Recomeço Tu me conheces Bem Sabes Tudo de mim Nem preciso Nem preciso Falar Só quero Te escutar Pois quando Tu falas Comigo O fogo Se acende Que queima Que queima Inflama E me faz Ser um novo Crente Me fala Hoje aqui Eu quero É só Te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Pai, eu confesso Que não era assim Que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não Entendia Que o que eu penso É o que Tu pensas Que os meus planos Não São os Teus planos Pai, eu me rendo Diante Da Tua Vontade Me quebra Me amassa Me faz Um vaso De verdade Tu me conheces Bem Sabes Tudo de mim Nem preciso Falar Só quero Te escutar Pois quando Tu falas Comigo O fogo Se acende Que queima Inflama E me faz Ser um novo Crente Me fala Hoje Aqui Eu quero É só Te ouvir Me dá uma nova unção Eu quero Renovação Pois quando Tu falas Comigo O fogo Se acende Que queima Inflama E me faz Ser um novo Crente Me fala Hoje Aqui Eu quero É só Te ouvir Me dá uma nova unção Quero Quero Renovação Amém Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que esteja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio O choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça E não haja o fruto na vida E o produto da oliveira Ainda que a figueira não floresça 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 E não haja o fruto na vida E o produto da oliveira não floresça Ainda que a figueira não floresça Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você Amém. Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia, eu tenho o melhor para você na hora certa Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso, mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo Tão difícil só pra mim Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia, confia, esperar Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te notei quando você não viu Saída Confia, esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confia, esperar Eu tenho o melhor para você Na hora certa Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera Feito fera Acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus e dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Má voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Percorre mais Ame mais Pegue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Filho eu estou aqui Filho eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho eu conheço bem Como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Eu jamais vou me esquecer Filho em meio a essa pronta Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Das promessas Eu jamais vou me esquecer Filho em meio a essa prova Filho em meio a essa prova Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Não há provação Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai Que dure para sempre Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Depois da prova Filho eu vou te exaltar Filho eu vou te dar 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 Se mesmo tu Te soportar Prendo que pregava o amor, a cura e a verdade. Quando de repente algo diferente aconteceu. Jesus, filho de Davi, o cego começou a clamar. Tenha compaixão de mim, o cego insistiu em clamar. E a multidão o refriendeu, não perturbe o mestre Bartimeu. Mas Jesus ouviu e então mandou o chamar. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou. Que eu possa enxergar meu mestre, meu senhor. Então Jesus com voz de amor, disse ao cego Bartimeu. Vai, a tua fé te curou. Clame a Ele, busque a Ele, que Ele vai te ouvir. Não importa a tua dor, Jesus está aqui. Então clame, 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 clame. Então clame, 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 clame. Clame a Ele, que Ele vai te ouvir. Milagres vão acontecer. O mundo vai falar e o cego ver. E os meus sinais irão seguir aquele que crer. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vencerás o mal. O milagre vai acontecer. Quando você crer no sobrenatural. Na cidade de Nair. Na cidade de Nair, um milagre lindo aconteceu. O povo seguia um cortejo de um jovem que morreu. Sua mãe viúva lamentava. Seu filho único que lhe ajudava. Mas a história não termina aqui. Jesus se aproximava. Ele compadeceu. Ele compadeceu. Ele compadeceu. Ele parou o cortejo. E disse a mãe, não chores. Teu coração eu vejo. A tua alegria vou restituir. Pois esse é o meu desejo. Jesus. Naquela mesma hora. Jesus se aproximou. E tocou no esquife. Com poder ordenou. Moço levante agora. E na autoridade. O moço levantou. Todos se maravilhavam. E glorificavam Deus dos céus. Só Jesus é o nosso rei dos reis. O Deus de Israel. Jesus disse em sua palavra. Em meu nome farão muito mais. Se você crer no impossível. Hoje Ele faz. Glorifique, exalte ao nome dEle. Que Ele hoje pode te curar. Pois o dono do milagre aqui. Em nosso meio está. Eu profetizo e canto. Ele é poder. Nada é impossível. Para aquele que crê. Hoje é seu dia. Tenha fé e creia. Você vai vencer. O milagre chegou. Tome posse agora. Sinta Deus mudando. A tua história. Não, não, não. Duvide. Creia. Hoje é o dia da tua vitória. Da tua vitória. Da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Da tua vitória. Da tua vitória. Da tua vitória. Aditosa cidade. Deve ser linda. Se eu pudesse. Eu iria. Pra lá. Agora. Veria o Senhor. Frente a frente. Cantaria. Cantaria. Naquele imenso coral. Veria anjos e querubins. Ali. Reunidos. Cantando hosanas ao rei. Deve este meu pensamento. Será realidade. Pois pra lá. Voarei. Deus. Veria ainda. Veria ainda. Todos os discípulos. Que andaram por aqui. Pregando a palavra. Imagina abraçar. Paulo e Tiago. Paulo e Tiago. Ver João. Abraão. Isaac e Jacó. Abraão. Veria anjos e querubins. Ali. Reunidos. Cantando hosanas ao rei. Deve este meu pensamento. Será realidade. Pois pra lá. Voarei. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse. Estou fazendo novas todas as coisas. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo. Naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor. Veremos o Senhor. Frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins. Ali. Reunidos. Cantando hosanas ao rei. Teremos somente prazer. E muita alegria. Para sempre. Abre. 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 Abre.